Namaskar, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites, meu nome é Tarsila, bem-vindos ao novo cenário também, de vez em quando eu vou ficar trocando o cenário um pouco porque, né, só pra dar uma mudada. Enfim, gente, bem-vindos ao canal e faz tempo que eu estou pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, muitas pessoas têm pedido pra eu fazer, né, esse vídeo aqui. Então hoje eu vou contar pra vocês o porquê eu terminei o meu relacionamento com o indiano, que era meu namorado, agora se tornou ex-namorado. Pra quem não sabe, né, pras pessoas que são mais novas no canal, eu tive um relacionamento de praticamente dois anos com o indiano. E hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o que aconteceu e sobre o porquê eu terminei com ele. Bem, primeiramente, eu sei que muitas pessoas vieram pro meu canal no ano passado, no ano de 2020, através do canal Sobrevivendo na Turquia, o canal da Dani Boagione, que inclusive eu adoro ela, adoro o canal dela, e se você não segue esse canal, por favor, siga, porque é maravilhoso. Beijos, Dani, te adoro. E enfim, eu fiz essa entrevista pro canal dela, contando sobre esse relacionamento que eu tive com esse cara, e na época eu ainda estava com ele, né, e eu tinha ficado de fazer uma outra entrevista pro canal dela para dizer o desfecho da minha história, porque na época, né, pra quem assistiu esse vídeo, essa entrevista que eu fiz pro canal dela, sabe que eu tinha dito que eu estava muito pensativa sobre o futuro do meu relacionamento, né, que naquela época era um relacionamento. Eu estava muito pensativa sobre o que seria, se eu realmente ficaria com ele e tudo mais. mas, enfim, e na época muitas pessoas me julgaram, muitas pessoas me xingaram mesmo, sabe, ficaram ofendendo, me direcionando ofensas, sabe, coisas completamente ridículas, né, ridículas porque são pessoas que nem me conhecem, são pessoas que nem sabem de nada da minha vida. As pessoas só viram um depoimento que eu dei e começaram a me ofender, né, a me ofender de todas as formas possíveis. Disseram até que eu fui pra Índia só pra procurar macho. Então, pra essas pessoas, eu só digo uma coisa, você será bloqueado. Se vier aqui com ofensa, vai ser bloqueado, porque é isso que eu fiz com todas as pessoas que vieram do canal da Dani pra cá, só pra falar besteira no meu canal. Afinal, o canal é meu e eu faço o que eu quiser, e se eu quiser te bloquear, você será bloqueado. Mas enfim, vamos começar a história. Quando eu fiz essa entrevista para o canal da Dani, eu realmente estava cega, eu realmente estava bem iludida, porque acontece assim, que eu fiquei na Índia por dois anos e meio, sabe, e eu acabei voltando pro Brasil por conta de que eu ia passar férias, e depois eu acabei tendo que ficar aqui por conta da pandemia. Eu ainda estou no Brasil, eu não consegui voltar pra Índia, eu não consegui ir pra lugar nenhum, porque não se está podendo ir pra lugar nenhum por conta dessa pandemia maldita, diríamos assim, né? E na época eu estava muito iludida ainda, eu ficava pensando se eu iria realmente me casar com um indiano ou não, porque na época eu estava com ele, por mais que eu estivesse no Brasil e ele na Índia, nós ainda estávamos juntos. No fundo eu sabia que eu tinha de me separar dele, por vários motivos que eu vou dizer aqui agora. No fundo eu sabia disso, mas eu não tinha forças pra me separar dele, eu não sabia de onde tirar essas forças, eu não sabia como fazer isso. Eu pedia muito ajuda a Deus, eu fazia orações, isso me ajudou muito também, mas eu também tive de fazer um acompanhamento com uma terapeuta, e eu recomendo isso pra todas as mulheres que estão passando por um relacionamento tóxico, abusivo, um relacionamento de morde e assopra, que tem aquela coisa boa assim de vez em quando, mas no geral é um inferno, mas sempre tem aquela coisa boa assim que o cara faz só pra fazer você mudar de ideia, pra você não se separar dele, sabe? Aquela coisa de o cara quebra a sua perna, mas te dá a muleta pra você andar, né? Basicamente assim que funciona um relacionamento abusivo. Então eu estava nessa situação, e quando eu fiz a entrevista pro canal da Dani Boagione, eu fui muito julgada por muitas pessoas e, como eu disse, algumas me ofenderam, mas outras foram educadas e mesmo assim me alertaram. E eu agradeço a essas pessoas que foram educadas e me alertaram, porque também me ajudou bastante, e só confirmou o que eu já sabia, que eu tinha que me separar dele, porque era um relacionamento que não ia dar certo se eu continuasse, né? Nunca deu certo, na verdade, essa é a real. Mas na época eu estava cega, iludida, e eu estava realmente dando uma de Jadiane. Eu sei, muitas pessoas me chamaram de Jadiane, se você não sabe o que é Jadiane, vai lá seguir a Dani Boagione no canal dela, que você vai entender. Eu estava muito iludida, realmente eu estava cega, e eu estava querendo me enganar e enganar as outras pessoas, querendo passar uma imagem de um relacionamento perfeito que nunca existiu. Essa é a verdade, eu estou confessando tudo aqui agora, e por isso que eu sei que vai ter muitas pessoas me julgando, porque vão dizer, provavelmente, que eu sou hipócrita ou alguma coisa assim, mas quando a mulher está em um relacionamento abusivo, não é fácil para ela assumir isso, nem para ela mesma, às vezes. Por isso que eu realmente tive que passar por esse acompanhamento de terapeuta, um acompanhamento psicológico, e eu recomendo isso para todas as mulheres que estão em um relacionamento assim. Então, eu basicamente deixei dele, né? Fui eu que decidi terminar o namoro, né? Eu deixei dele por causa de várias coisas que eu não vou citar aqui agora, porque senão esse vídeo vai ficar super longo, vai ficar mais de uma hora de vídeo, sabe? Mas várias atitudes abusivas mesmo, sabe? Várias atitudes abusivas, explosivas, porque o homem indiano, no geral, eles são explosivos. Eu não estou dizendo que eu sofri violência física, não é isso, eu não sofri. Não é esse o caso, mas é um jeito explosivo, sabe? Um jeito explosivo que depois ele vem pedindo desculpa e não sei o quê, mas é aquela coisa que vai acabando com a pessoa, vai acabando, no caso, comigo, né? Estava acabando comigo, estava acabando comigo completamente. Eu perdi 10 quilos quando eu estava na Índia, por conta de tanto estresse que eu passei com esse homem. E ainda assim, eu queria passar uma imagem de que estava tudo bem e perfeito, porque eu só queria ter o meu indiano. Por isso que eu digo, sim, eu era jadiane. E demorou para eu abrir os olhos, mas eu consegui abrir a tempo. Eu não estou aqui para demonizar o cara, eu não quero demonizá-lo, mas é um fato. São traços até culturais mesmo, sabe? Eu conheço muitos indianos que têm esses traços. Eles, assim, não estou dizendo que são todos, mas eles têm esse traço de serem explosivos, de vez em quando, sabe? Eles são explosivos. E, claro, chega em alguns casos onde eles são realmente agressivos de bater na mulher mesmo, né? Então, assim, traços abusivos. O primeiro motivo pelos quais eu me separei deles. O segundo motivo é infidelidade. Também não vou dar detalhes aqui, mas uma coisa que também é fato é muitos homens indianos são infiéis. Claro, não só indianos, brasileiros também. O que eu mais conheço aqui são homens infiéis também. Está cheio de homens infiéis aqui no Brasil. Mas, assim, estou falando dos indianos. Então, existem muitos indianos infiéis, com certeza. Então, assim, infidelidade. E traços culturais, né? Assim, a cultura dele. As tradições. Porque uma coisa é fato. Eu consegui entender isso depois de muito relutar. E não é você, brasileira, liberal, que vai mudar a cultura do cara. Gente, agora que eu vi que eu estou filmando o vídeo, a luzinha aqui atrás estava apagada. Essa aqui está queimada, tá, gente? Infelizmente o cenário está meio, assim, defeituoso. Mas tudo bem, continuando. Então, não é você, brasileira, com sua cultura liberal, que você vai chegar lá tentando mudar as coisas. Não é você que vai chegar na casa do cara tentando fazer tudo do seu jeito. Colocar ordem na casa e tentar enfiar sua cultura brasileira guela abaixo para ele e para a família dele. E no fundo, né, eu sabia que eu não ia conseguir lidar com aquela cultura. Eu sabia mesmo, mas eu tentava relutar. Eu tentava, sabe, eu achava que eu podia mudar aquilo com o tempo. Eu achava que eu poderia me ajustar à cultura deles e tentar também trazer um pouco da minha cultura para dentro da casa, né, da família lá dele. Porque, na verdade, é o seguinte, eu não morei com a família dele. Muitas pessoas, até mesmo no canal da Dani, quando eu dei a entrevista, e aqui também, né, eu já fiz um vídeo para o meu canal falando sobre convivência com a família indiana. Muitas pessoas pensaram que eu morei com eles o tempo todo. Mas não, eu não morei com eles o tempo todo. Eu morei em Nova Delhi, tá? Eu morei em Nova Delhi, inclusive eu morei um ano com ele, sem casar. E eu já vou falar a respeito disso também, o porquê é errado o que eu fiz, né, de morar sem casar. Então, gente, eu parei aqui no meio do vídeo só para deixar claro para vocês que, de fato, eu não morei com a família do meu ex-namorado. Eu passei alguns meses na casa deles, tanto em 2017 como em 2019. Mas eu realmente não morei com a família dele, porque isso pode parecer um tanto contraditório, né, porque realmente ficou parecendo, nos outros vídeos que eu fiz, ficou parecendo que eu morei com eles o tempo todo. Mas não, eu não morei com eles o tempo todo. Eu tive duas casas em Nova Delhi, então eu morei a maior parte do tempo sem a família dele. A família dele mora nas montanhas lá do estado de Utrechtand. Mas, enfim, é isso, tá? Então, traços culturais sempre foram um problema, né? A cultura dele, esse negócio de, por exemplo, eu tinha que levantar às 5 horas da manhã. Aliás, não é que eu tinha, mas a mãe dele, dentro da cabeça dela, ela achava que eu tinha, entendeu? Então, a mãe dele, o problema era a mãe. A sogra é sempre o maior problema na cultura indiana e acho que em qualquer cultura, né, convenhamos. Enfim, então assim, a sogra, ela queria, a minha ex-sogra, aliás, né, ela queria que eu levantasse bem cedo, 5 da manhã, pra fazer o chai, pra família toda, principalmente pra ela. Porque a sogra, quando chega uma determinada idade, ela vai querer uma nora pra fazer tudo pra ela. Então, a sogra, geralmente, ela quer ser tratada como a rainha do lar. Então, ela quer que a nora faça tudo, ela quer que a nora seja uma mulher ativa, que a nora levante 5 da manhã pra fazer o chai, pra fazer o café da manhã pra família toda, pra fazer o almoço, pra lavar a louça, pra limpar a casa. Então, assim, eu comecei a me sentir mal, porque eu não tava fazendo, eu não estava fazendo tudo que ela queria. E eu sabia que, no fundo, ela estava bolada, porque ela queria uma nora que fizesse tudo que ela esperava. Ela queria uma empregada, basicamente, é isso que ela queria, que é o que a maioria das sogras indianas querem também. Não são todas, eu conheço estrangeiras que são casadas com indianos, que vivem bem com a família do cara, mas é muito raro isso acontecer. É uma coisa com a qual eu nunca me submeteria. Então, assim, quando eu estava com ele, a gente até conversava sobre isso, e ele dava a entender que a gente podia até morar fora da casa dos pais por um tempo. Mas quando chegasse uma determinada idade, assim, quando os pais ficassem mais velhos, ele disse pra mim que ele ia querer se enfiar dentro da casa dos pais, sim. Até porque ele é o filho mais velho. Então, o filho mais velho, né, o papel do filho mais velho é cuidar dos pais. Claro, tem tudo que eu falei antes, né, traços de relacionamento tóxico, infidelidade, que foi um dos motivos principais pelos quais eu deixei dele, porque isso é uma coisa que eu não consigo admitir. Claro que esses foram os maiores motivos. Eu acho que se os dois se amam e se os dois são fiéis um pro outro, talvez a cultura não pese tanto. Mas, no meu caso, pesou, sim. A cultura pesou bastante e todo o resto também pesou ainda mais. Então, é por isso que eu falo pras minhas seguidoras, que, meu, vocês têm que saber muito bem onde vocês estão entrando. Porque é muito fácil falar que tá namorando um indiano pela internet, um indiano que vocês nem conhecem pessoalmente. Mas vai lá se enfiar na casa dos sogros pra você ver se você vai gostar de ser tratada como empregada, de fazer o chai às cinco da manhã, de limpar o chão da sogra. Vocês vão gostar disso? Não sei, né? Então, eu acho que pra dar certo com brasileira tem que ser um indiano que é mente aberta. Um indiano que realmente tá disposto a morar em outro país, que tá disposto a sair da casa dos pais, ou sair de perto dos pais, porque às vezes mesmo se eles não moram na mesma casa, eles querem morar encostado, na casa ao lado, sabe? Então, assim, é complicado. E é muito raro encontrar um indiano assim, né? Tem que ter muita sorte pra encontrar um indiano assim. Porque às vezes mesmo o cara morando dez anos no exterior, ele continua com aquela mentalidade indiana, sabe? Por exemplo, eu morei na Índia esses anos. Eu sou uma outra pessoa. A Tarsila de antes de morar na Índia e a Tarsila depois de morar na Índia é uma pessoa completamente diferente, porque eu amadureci, eu aprendi muito. Agora, indiano, quando vai pro exterior, muito difícil eles amadurecerem assim, no sentido de absorverem a outra cultura, por exemplo. É muito difícil, sabe? A cultura deles está tão enraizada que não adianta. Não adianta, ele pode morar a vida inteira no exterior. Vai ser muito difícil aquilo sair de dentro dele, aqueles traços culturais, sabe? É muito difícil mesmo. Não é que eu estou sendo negativa. Como eu disse, são traços culturais milenares. É uma cultura milenar que vai ser muito difícil de você, brasileira, mudar. Por mais que você queira. Então é isso, né? E também tem a questão de eu ter morado junto com ele, que é um erro muito grande que eu cometi. Tá? Isso é uma dica pras mulheres também que querem fazer isso. Porque tem muitos indianos que chegam falando pra brasileira, Ah, então vamos ficar juntos. Você vem pra Índia e a gente mora junto. Mas morar junto pra eles não é o mesmo que casar. Coloca isso na sua cabeça. E eu não entendia isso. Só depois que eu fiz a besteira que eu fui entender. Né? Porque pra mim, estávamos casados. Pra ele, não. Pra ele, não. Entendeu? E a família dele, na verdade, nem sabia que estávamos morando juntos. Mas assim, uma coisa que é fato, a família dele sempre soube sobre mim. Eles sempre souberam que ele queria ficar comigo, que ele queria casar comigo. Então, eu só estou dizendo isso pra deixar claro que ele nunca me escondeu pra família. Mas essa questão de morarmos juntos, eu acho que ele nunca falou. Apesar que a família, com certeza, desconfiava. Uma dica, nunca more com o cara que é da Índia ou de qualquer outra cultura oriental, sem se casar com ele. Porque ele não vai te levar a sério. Sabe? Ele não vai te levar a sério. Depois ele começou a enrolar, porque ele falava que ele queria casar. Mas depois, quando a gente foi morar junto, aí ele começou a enrolar. Começou a enrolar. E aí, depois, veio todo esse episódio que eu falei de infidelidade. E, enfim, comportamento tóxico. E daí, nessas circunstâncias, foi muito melhor a gente nem ter casado mesmo. Com certeza foi bem melhor. Então, é isso, gente. E vocês querem saber o que aconteceu? Dias depois de eu ter terminado com ele, Ele ficou noivo. Ficou noivo, sabe? De quem? Da ex-dEle. Da ex-namorada indiana que a mãe dele adorava. Então, acho que assim, a mãe dele devia estar louca pra que eu terminasse com ele. Pra agilizar um noivado com a querida ex-namorada dele, que ela tanto ama e sempre amou. Por um tempo, eu ainda fiquei me sentindo como se eu fosse a trouxa da situação. Sabe? Porque comigo, ele ficou dois anos, né? Como eu disse, ele ficou dois anos, não se casou comigo, nunca moveu uma palha pra se casar comigo. E a ex-namorada dele, em poucos dias, eles arrumaram um noivado pra ele, né? No caso, a família também ajudou a agilizar. Mas é um aprendizado, que acho que eu falando essas coisas pode ajudar muitas outras mulheres passando por uma situação similar. E é isso. Eu espero que tudo que eu tenha dito pra vocês tenha sido bom, que possa servir de lição pra muita gente. E assim, eu estou bem agora, tá? Eu não guardo rancor nenhum dele. Eu espero que ele seja super feliz com essa noiva dele, tá? Eu realmente espero, graças a Deus, e assim, graças a Deus mesmo que eu me livrei dele, sabe? Eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de vídeo chorando, né? Falando de relacionamento tóxico. Muita gente acaba chorando. Mas, não, eu estou feliz. Sabe? Pra mim, isso é um passo da minha vida que se encerrou. É uma parte da minha vida que se encerrou. E graças a Deus, foi um peso que eu tirei dos meus homens. Porque eu não teria sido feliz me casando com esse cara. Eu não sou uma pessoa submissa. Eu não sou uma pessoa que eu iria me submeter às regras da mãe dele, por exemplo. Então, é isso. Eu estou bem. Pra quem está se perguntando, eu estou super bem. Já segui minha vida. Estou super feliz. E é isso, gente. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês, como uma lição. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei. Compartilhem esse vídeo aí pra suas amigas, amigos que estão em um relacionamento... Em um relacionamento tóxico, em um relacionamento abusivo. E se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho